Olá amigos, hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês bem rápido para mostrar o resultado de seis meses de cultivo desde o meu primeiro vídeo aqui no YouTube em que eu mostrei para vocês o meu cultivo acoplado para orquídeas vou lembrar aqui a todos que meu cultivo de orquídeas não é 100% nesse padrão algumas plantas minhas melhores que eu tenho na coleção que eu quero preservar num aspecto vegetativo mais assim, chamativo, mais bonito eu fiz esse cultivo, porque é um cultivo excelente, sem perda alguma livre de muitos riscos que tem de apodrecimento de bulbos de melar bulbos, perder raízes por causa de caramujos e lesmas então vou mostrar para vocês aqui agora e peço que desde já, quem não assistiu o vídeo ainda sobre cultivo acoplado assista, é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu quero apresentar a vocês aqui, depois de seis meses, quase sete o resultado que isso me proporcionou visualmente, o aspecto vegetativo para que vocês possam ter uma dimensão de como que é esse cultivo eu separei uma catleia minha tigrina aqui trilabelo lindíssima para mostrar isso para vocês olha só, vaso plástico com substrato e uma casca de peroba inclinada com orquídea amarrada vocês podem ver que tem um fiozinho verde ali, olha onde eu amarrei a orquídea na casca e olha aqui um show de raízes olha só esse enraizamento lembrando que estamos num dia de chuva olha, tudo está molhado aqui meu orquidário é aberto, já mostrei para vocês num dia de chuva então nitrogênio para elas aqui não falta por causa da chuva então tudo isso ajuda no desenvolvimento vegetativo da planta e olha só a brotação aqui bem vigorosa vou mostrar bem de pertinho aqui olha a brotação e gente isso acontece de que maneira? vou abaixar aqui para ficar segurando a planta e mostrar aqui o passo a passo de que maneira que isso acontece? o crescimento dessa orquídea deixa eu segurar aqui melhor o crescimento dela é subindo então o que acontece? ela fica com os rizomas antigos aqui no substrato está vendo? sempre tem umidade por causa do substrato aqui no vaso e conforme ela vai crescendo ela vai se enraizando ela fica fora do substrato olha só o rizoma dela vai subindo olha, escalando a casca de peroba ou pau de café cajazinho brauna ipê o que você quiser usar que eu sempre estou dando exemplo de materiais que podem ser usados correto? então essa parte nova da planta fica sempre seca então nós não temos risco de melar bulbo por causa de estar muito fundo no substrato choveu demais molhou muito nada disso e aqui temos esse lindo enraizamento olha só e eu vou falar uma coisa muito importante agora porque tem muita gente que posta lá no meu grupo no facebook Marco Junior Orquídea se você não está nele entra que é muito bom pra nós e olha só muita gente fala fala lá nossa tem formiga nas minhas orquídeas estou preocupado o que eu uso olha aqui tem um formigueiro na minha e em várias outras eu posso mostrar isso a função da orquídea é conforme o broto vai crescendo aqui olha deixa eu pegar uma posição legal pra mostrar conforme o broto vai crescendo vocês podem reparar ficam umas gotículas no broto novo que aquilo é bem doce se você passar a mão e colocar na língua você vai ver que é bem doce porque eu já fiz isso pra testar então isso chama as formigas e as formigas elas começam a pegar o pozinho do substrato de qualquer material que tenha no vaso e começa a ir acobertando esse broto para o broto da orquídea isso é muito bom porque ele é preservado ele é escondido ali de qualquer caramujo ou lesma vai sofrer um ataque de formigas caso queira comer o broto então é forma como se fosse um casulo é uma proteção muito boa para o broto novo e as formigas não danificam em nada a planta nós podemos ver aqui olha esse enraizamento perfeito as pontas das raízes todas verdinhas nada que foi atacado por caramujo formiga nada mas é porque nos vasos sempre tem metarex vocês podem ver basacote substrato tudo é muito bem protegido esse é um exemplo eu tenho mais um exemplo aqui para dar para vocês também desse mesmo assunto olha aqui mais uma olha lá vou virar aqui para mostrar um enraizamento como que acontece está vendo a casca ela permanece úmida porém ela não fica molhada encharcada como no substrato qualquer nutriente qualquer umidade a mais que a planta precise as raízes vão procurar o substrato e também algumas raízes vão procurar ficar secas na casca para que a planta não morra afogada podemos dizer assim olha só gente a brotação nova como eu mostrei para vocês lindíssima o aspecto vegetativo muito maior do que a anterior e é isso aí queria falar em poucos minutos sobre o cultivo acoplado porque podem fazer na casa de vocês no orquidário porque é um sucesso eu tenho mais plantas aqui em cultivo acoplado vou tirar mais uma que está pendurada aqui para mostrar olha mais uma catlete grina alba olha só a brotação nova dela olha o vigor e olha aqui toda enraizada no cachepô olha na casca conseguem ver isso? isso é maravilhoso vou separar aqui porque depois eu penduro novamente cada um no seu devido lugar porque eu quero mostrar mais coisas para vocês aqui agora o show de raízes não acabou tenho sempre falado sobre os toquinhos então vou aproveitar esse momento que estamos falando só de raízes para mostrar para vocês isso olha aqui um corte de catleia valqueriana gente não tem nem tamanho e tem esse monte de raiz aqui a brotação nova com muito enraizamento podemos ver aqui ainda uma pontinha nova de raiz que vai sair outras raízes aqui lembrando que tudo isso é corte corte de uma valqueriana alba da minha coleção olha o enraizamento no toquinho nem preciso falar da adubação que eu uso porque tem um vídeo aqui somente sobre minha adubação quatro vídeos aqui abaixo é só sobre adubação é uma aula mesmo de tudo quanto a coisa de adubação que eu posso falar para vocês está falado aqui meu cultivo de valquerianas nos cachepôs olha aqui gente quem gosta de raiz vai adorar ver isso eu amo ver o enraizamento das minhas orquídeas olha lá aqui dentro do cachepô tem somente sanção do campo olha lá as lascas de sanção do campo firmei ela com graveto um palito ali olha o broto novo aqui na frente o enraizamento e por todo o cachepô o enraizamento nós vamos andar aqui no orquidário hoje que eu quero mostrar para vocês só raízes olha só alguns toquinhos aqui acima de mim olha vários pendurados tudo de aclã de alba olha aqui o enraizamento no sanção do campo mais aclã de alba o enraizamento olha aqui tem uma pequena buchinha de esfagno vocês conseguem ver presa nesse arame verde que eu uso para todos é um padrão esse arame é muito bom perfeito em exposição vende muito acabou mais nada não precisa ficar enchendo a planta de linha de barbante nada disso é uma passadinha dessa de arame e perfeito olha só são sídoles muito jovens tá vendo algumas plantas a gente tem que ter assim a gente tem que comprar jovem e esperar porque senão não dá para o bolso aqui quero mostrar aqui ó as sofronides que eu sempre tenho mostrado nos vídeos e olha aqui o enraizamento deixa eu trazer para bem pertinho olha só o enraizamento no pau de café é isso aqui é isso que nós vamos ver hoje o enraizamento e continuando nas valquerianas que minha coleção está toda aqui em cima vejam isso raízes e mais raízes as pontinhas verdes somente em casca olha lá o enraizamento vou guardar de novo e vamos andando e mostrando ó sanção do campo com violácia cerúlia ó completamente enraizado também prestam as albas enraizando também e agora aqui alguns sídolens de capelé valqueriana novamente no sanção do campo para mostrar o rápido enraizamento e como se não bastasse eu tenho aqui mais um resultado vou tentar tirar encaixar novamente ali para mostrar para vocês estamos na época delas das 14 metistoglosses que são minha paixão e olha um outro resultado aqui olha no cultivo acoplado gente olha esse vaso de barro repleto de raízes repleto de raízes novamente eu vou mostrar aqui para vocês o broto novo crescendo aqui olha crescendo um broto novo e aqui novamente o que eu mostrei para vocês que é o que as formigas sempre fazem elas cobrem o broto ali cheio de areinha perto do broto e dano algum causam as orquídeas no vaso as bolinhas azul como vocês podem ver é metarex para que nós não tenhamos problema com caramujos lesmas qualquer coisa que venha benificar nossas plantas tem que ter no vaso gente quem não tem o costume de proteger os vasos com metarex faz favor fazer isso para que não tenha nenhuma dificuldade futura nenhum prejuízo tá bom porque depois do estrago feito não tem o que fazer ó enraizamento vou pegar minha ametistoglossa alba para mostrar uma coisa que eu estava vendo aqui ontem olha só esse enraizamento também e olha novamente o que eu falo para vocês o broto novo está ali bem clarinho e olha só o que as formigas fazem elas pegam toda a areia do substrato pozinho de madeira e cobrem os brotos novos e nada de mal acontece com os brotos não há dano algum então não tem porque usar inseticida qualquer defensivo para isso porque tudo isso vai danificar a planta é química então alguma reação vai ter falar qual eu não vou ser preciso em falar mas a gente sabe que tudo em excesso quanto mais veneno faz muito mal raízes de ametistoglossas ó estoco todo enraizado e é isso quero mostrar para vocês só raízes vou pegar agora mais alguns exemplos para que a gente finalize um vídeo para não ficar muito longo tá bom ó o enraizamento de uma valquiriana na casca de peroba olha que fantástico gente somente casca dentro de um cachepô e amarrado mais nada olha as pontas de raízes tá vendo não tem mistério olha só isso é novo é um corte que foi feito aqui olha e vocês podem ver o enraizamento como é rápido e eu vou finalizar para vocês mostrando uma ametistoglossa mais do que enraizada eu acho que ela não quer florescer ela quer dar raiz olha só olha esse vaso muita 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 raiz agora eu vou finalizar o vídeo tem mais alguém querendo aparecer aqui no vídeo amém Scar então é isso espero que tenha ficado claro para todos isso que eu queria mostrar sobre enraizamento e uma demonstração do cultivo acoplado qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários uma pergunta estou sempre dando um joinha um amei obrigado a todos pelos elogios que tem feito e eu espero que mais e mais a gente possa passar conhecimento para todos e se alegrar com muitas florações enraizamento plantio e é isso aí então Scar também está dando tchau aqui atrás guardar e é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau